Essa é uma informação muito útil que eu vou estar te ajudando caso você venha a falecer, acontecer alguma coisa tem que deixar alguém de herdeiro para mexer no seu Facebook e você vai fazer uma configuração aqui se ela vai poder baixar suas fotos, informações ou não. Vamos seguir aqui para o passo a passo, beleza? Primeiramente pessoal, é bom atualizar o seu Facebook, estamos em 2023, mas esse vídeo pode servir para anos posteriores. Vamos clicar na parte superior direita, no ícone da sua foto e depois vamos aqui na engrenagem de configurações na parte de engrenagem de configurações pessoal, temos aqui conta, informações pessoais, mas vamos descer aqui um pouquinho acesso e controle, gerencie seus dados, modifique seu contato herdeiro, desative ou exclua sua conta e muito mais vamos clicar aqui em acesso e controle e vamos aqui na parte principal pessoal, configurações de transformações em memorial vamos clicar, contato herdeiro, escolha alguém para gerenciar seu perfil depois que você falecer a pessoa pode ajudar a informar amigos e familiares sobre detalhes como velório e tal e tal então você vai clicar aqui, escolher contato, porém você tem que mandar uma mensagem para ela aceita aí, viu que eu vou mandar para você, o Facebook vai estar enviando para ela essa informação aqui você vai ler, escolha alguém para cuidar, gerenciar suas publicações, homenagem e tal e tal um bocado de coisa aqui, seu contato herdeiro somente poderá gerenciar publicações feitas após seu falecimento mas isso aqui já ajuda um bocado, você vai clicar em avançar, vai escolher aqui amigo né vou escolher aqui Raquel, é como teste né, minha ex-esposa clico aqui ó, adicionar aquela neta, não sei o que lá, ok aqui já tem uma mensagem pré-definida galera, ó, olá Raquel, o Facebook agora permite que as pessoas escolham contato herdeiro e, peraí que aqui tem um cara de informação, eu escolhi você para não ser que lá você vai clicar aqui embaixo em enviar, pronto, clicou em enviar, ela já vai ter lá a mensagem de confirmação então você agora vai clicar aqui galera, ó, depois ó, acesse o controle novamente e vamos aqui ó, tem uma permissão de acesso aos arquivos aqui embaixo, ó, de novo você entra né, naquele mesmo lugar e vem permissão de acesso aos arquivos e dados, você pode estar alterando aqui se você quiser ó isso incluirá publicações, fotos, vídeos e informações de sessão sobre o seu perfil que pode ser conteúdos que não estavam visíveis originalmente para o seu contato herdeiro aqui você quiser que ela baixe fotos que você bloqueou ou baixar suas informações né você muda para sim ou não, deixa aqui beleza, eu vou deixar em sim e é isso aí, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer o DPC do Elias